Olá turminha, como nós já terminamos nosso conteúdo de artes, hoje nós vamos fazer uma correção de ciências, ok? Então enquanto vocês estão pegando o material de vocês, a Tia vai compartilhando a tela. Vamos lá? Vamos corrigir a nossa aula número 6 de ciências, volume 2, lápis, borracha e lápis de cor, se você quiser, para colornar os desenhos. Hoje nós vamos fazer a nossa correção da página 22 até a página 29, ok? Ambientes da Terra. No começo, nós tínhamos essa imagem e vocês tinham que responder algumas perguntas. A obra repata um ambiente encontrado no Brasil, ao observá-la você diria que faz calor ou frio nesse ambiente? Então essa resposta aqui, ela é uma resposta pessoal, ok? Cada um vai colocar o que entendeu, tudo bem? Então você pode colocar assim. Faz calor. Lembra Esta paisagem Lembra Um pouco O deserto Que parece bem seco, né? É uma paisagem que parece bem seca Aí aqui embaixo nós temos assim Enquanto há chuvas, você acha que chove muito ou pouco nesse ambiente? Que elementos na obra confirmam isso? Chove pouco Chove pouco Pois Ele Aparenta ser Bem Bastante seco Ok? Mas você pode ter colocado diferente da tia, mas dizendo a mesma coisa, tudo bem? Vamos lá Agora nós vamos para a página seguinte Na página seguinte nós tínhamos uma explicação sobre características dos ambientes Depois a professora mostrou o planeta Terra, como ele é dividido Lembrando que tem a linha do Equador, que é a linha que envia o planeta real ao meio Nós temos a parte alaranjada Que é aonde recebe mais raios solares, região quente A parte verde, a região temperada que fica Recebe pouco Ao mesmo tempo que recebe pouco Recebe um pouquinho da temperatura fria de cima Então fica como se fosse misto, misturado E depois nós temos a região fria Tudo bem? Falamos A professora explicou sobre isso, explicou sobre a floresta Sobre a Amazônia Falou um pouquinho da floresta Amazônia E o campo As savanas A tundra E o deserto Ok? Depois você tinha que recortar Os animais que tinha aqui ao lado Para identificar qual o habitat de cada animal Então acertou Será que vocês acertaram? Eu acho que sim Acertou quem colocou no deserto o camelo E o lagarto Ok? Então pega o seu lábito, escrever A sua caneta E dá o certinho Então era o camelo e o lagarto No deserto Ok? Vamos lá, vamos para o próximo No próximo nós tínhamos A floresta E a Antártida E aí? Quem será que acertou? Quem será que vive na floresta? Acertou quem colocou o macaco prego E o peixe boi Antártica Foca, cinza E o pinguim imperador Ok? Então dá o certinho aí na sua atividade Que eu tenho certeza que vocês acertaram Não é mesmo? E aquele vídeo que a professora mandou para vocês Falando dos animais em 3D Você pode fazer isso com os habitats Ok? Depois nós tínhamos lá Leia a tirinha de Armandinho Um menino que tem o cabelo azul E é muito questionador Na tirinha Armandinho faz o desenho de um lobo guará Um animal que vive no cerrado Cite as características desse animal E desse ambiente Vamos lá Então você podia ter colocado O cerrado O cerrado Ocorre em Regiões Quentes E que apresentam Baixa umidade Ok? Árvores Retorcidas Arbustos E arbustos Arbustos Bons Arbustos Constituem A vegetação A vegetação Típica Ok? Então você pega a sua canetinha Dá o certinho Tudo bem? E vamos para a próxima pergunta Tudo bem? Vamos lá Gustavo Vamos lá A letra B Na letra B Nós temos assim Circule os animais Que assim como o lobo guará Podem ser encontrados no cerrado Então você tinha que circular os animais Então nós tínhamos Nós tínhamos Nós tínhamos Avestruz 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 não, perdão É ema É ema ou avestruz aqui? Acho que é ema E o O macaco Ele não vive no cerrado Ele vive na floresta Aqui é o peixe boi Também vive nos lagos Ok? E nós temos o tatu Ok? Aqui embaixo Nós tínhamos assim No último quadrinho Armandinho afirma Que estão acabando Com a caça do lobo guará Pesquisa e ações Realizadas pelos seres humanos Que estão Causando a degradação Do cerrado O que o ser humano está fazendo Para destruir O cerrado O desmatamento Desmatamento é quando estão cortando Ok? Desmatamento Vírgula Desmatamento Para Dar Lugar A Plantações As Gustavo As árvores são As árvores são Usadas Na Fabricação De Carvão Ponto As queimadas Provocadas Pelos Seres Humanos Ok? Então você completa aí Se você tiver colocado Coisinhas a mais Você pode mostrar para a tia Tá bom? Não apaga o seu Você mostra para a tia Chama a tia no WhatsApp Mostra para a tia A tia vai falar Se pode deixar ou não Tá bom? Depois da letra C Nós temos atividade Na página número 2 No exercício número 2 Perdão Vamos lá Para o exercício número 2 Você se lembra da obra de arte Moradores da Caatinga Reproduzida no início do capítulo Ela retrata um ambiente brasileiro Chamado Caatinga No material de apoio A imagem de alguns seres vivos Que habitam nesses ambientes Pesquise algumas informações Você pode mandar isso para a tia Tá bom? Essa pesquisa você manda para a professora Agora vamos fazer a número 3 Na número 3 nós tínhamos A vegetação típica do campo Composta de Eita, aqui vai ter que ver pequena, hein? Grã 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 E Plantas Rasteiras É aqui embaixo nós tínhamos No Brasil Os campos São chamados de Pampa Ok? Nos campos Encontramos muitos animais Como o veado, o campeiro Eu Quero 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 Ok? Então pega a sua caneta Faz a correção Dá o certinho Se vocês seguiram o texto como a tia Pathy pediu Vocês acertaram Tudo bem? A tia lembra que a tia falou Na explicação da aula passada Que vocês tinham que acompanhar o textinho lá Nas folhas anteriores Para vocês acharem a resposta Tudo bem? Vamos lá Aí depois nós tínhamos aqui Essa fichinha que vocês podem mandar para a professora Tudo bem? Vou até colocar aqui, ó Peraí, deixa eu mudar Deixa eu colocar no seguinte Ó Enviar no No grupo No telefone Da Professora Ok? Então aqui vocês enviam para a tia Tá bom? Vocês fizeram a pesquisa Desses seres vivos Aqui nós temos plantas No outro nós temos animais E vocês enviam para a tia Tá bom? Vamos lá Aí no número 4 Nós tínhamos um textinho A tia vai ler com vocês novamente Leia um trecho do livro A Terra, Penúria e Roca A maior parte do Polo Norte Consiste numa camada de gelo Que flutua sobre o mar Aqui não pode crescer Nenhuma planta E Um dos poucos animais terrestres Que encontramos É o urso polar Que sobrevive comem peixes E se puder Focas Ele espera Próximo aos buracos Que as focas falam E no gelo Para respirar E tentam agarrá-las Então nós temos que responder aqui O textinho reflita isso A primeira pergunta é Que ambiente é descrito no texto? O Polo Polo Norte Porque faz tanto frio Nesse ambiente Os polos Da Terra Estão Mais afastados Do Sol Fazendo 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 Com Que Sejam Mais Frias Ok? Que Adaptações O urso polar Apresenta Para sobreviver Neste ambiente O urso Polar Tem Pelos E Uma Camada De Gordura Sobre A Pele Vírgula Que Ajudam A Manter O Calor O Do Corpo Corpo Ok? Os polos Da Terra Estão Mais afastados Do Sol Fazendo Com Que Sejam Mais Frias O urso Polar Tem Pelos E Uma Camada De Gordura Sobre A Pele Que Ajudam A Manter O Calor Do Corpo Aqui Abaixo Tínhamos Soblinho No texto Os alimentos Do urso Polar Vamos lá Pegar Caneta Vamos lá No textinho Achar Os alimentos Do urso Polar O urso Polar Que Sobrevive Comendo Peixes E Focas Ok? Então você tem Que lhe falar Peixes E focas Vou colocar aqui Peixes E Focas Ok? Então pega Sua caneta Dá o certinho Na sua lição Tudo bem? Dá um certinho Bem bonito Corrigem Façam Com muito Carinho Tudo bem? A tia vai ter que apagar Para a tia poder ir para a próxima página Ok? Senão não consigo ir para a próxima página Olha lá Conforme a tia Patrícia explicou Você vai fazer a correção Da página 22 Até a página 29 Ok? Nossa videoaula Estará disponível No WhatsApp Da sala E da escola No canal do YouTube E no sistema Tec Educar Ok? Um grande beijo Fiquem com Deus Até a próxima aula Tchau 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 turminha Tchau 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 Tchau